Fala aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui hoje com um clássico que é o Alan Wake E sim, se você viu o título, você provavelmente já entendeu que o bagulho é que é louco Você tá vendo esse vídeo, no dia que ele lançou, é muito sério, você ia ter uma chance Eu tô ouvindo fácil nas minhas costas Sabia, arrombado Cara, Alan Wake é um clássico Eu tô jogando o modo arcade só pra fazer o vídeo aqui, porque eu não tinha essa versão, eu tô jogando no PC Eu joguei ele no Xbox 360, eu acho que foi, I'm not sure Mas enfim, um clássico, um baita de um jogo, um baita de um jogo de terror Se você nunca jogou Alan Wake, mano, você tem que jogar E ele vai sair de todas as lojas digitais Isso quer dizer que ele vai sair da Steam, ele vai sair do GOG, ele vai sair da Live, ele vai sair da PSN, ele vai sair de tudo, mano Por quê? Eles não conseguiram licenciar Ai! Caralho, que susto da porra Bateria, 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 bateria Beleza Uou! Então vamos pra próxima Wave Eles não conseguiram licenciar as músicas do jogo, tá? Isso quer dizer que O jogo vai ter que sair do ar dessas minhas digitais Se você comprar ele hoje Eu vou deixar até o link desse, eu não tô ganhando nada pra isso, tá? Não é merchan Mas que realmente é uma chance que você não pode perder Se você comprar ele hoje, eu tô jogando o modo arcade Mas ele tem um modo história Mano, um modo história brilhante É brilhante o modo história desse jogo Se você comprar ele hoje, ele tá com 90% de desconto, tá? E repito, não é um add, eu não estou ganhando pra fazer isso Mas realmente é uma perda gigante a gente não ter mais acesso a esse jogo Ah, Pati, eu tenho Playstation Eu tenho qualquer outra coisa, mano Então vai lá e compra também, tá? Ele tá aí com desconto em todos os lugares Porque é tipo a despedida do jogo, velho Num era onde a maioria dos jogos são comprados pra download Você Tirar um jogo das lojas Das principais lojas de games online Virtuais É sinal de morte, né, velho? Caralho, o jogo no PC tá muito nice mesmo, viu? Eu não joguei na época, não joguei no console Então Será que ele lançou depois no PC, né? Tá, eu acho que eu vou pegar um pouco o revólver Nossa, caraca, o jogo tem uma funcionalidade muito boa no PC, velho Não, 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 não vou trocar não, pera aí Ah Nossa, que balaço, hein, mano? Então eu tô jogando aqui a expansão, a DLC Eu acabei de comprar a edição de colecionador E a edição de colecionador não, né? Aquela edição que veio os dois foi sete reais, brother Sete fucking reais Se você pegar todos os vídeos de CS que eu fiz Juntar as skins que você ganhou Vender Você consegue comprar o jogo Ai Caralho Que susto Pera, pera Vamos aqui Vambora Toma esse jibre, rapaz Ai, ai Filha da mãe Caraca, malandro Tô tenso, tô tenso É muito tenso isso aqui, rapaz Jogando modo survival arcade só pra brincar, né? Porque oficialmente eu não tenho nada da campanha liberada Eu não ia passar de novo no primeiro capítulo Mas assim, brother Vale muito a pena É um jogão Um clássico E se você perder ele hoje É possível que você nunca mais consiga comprar ele Então, mané Não perde tempo, não Ah Botou errado pra desviar Ok Sério? Sério? Um body slam? Sé Caraca Tá foda, véi Eita, diacho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Senhora Tentar pegar ele Pera aí Ah Olé Boa Momento de muita tensão, queridos Tá, então Acabou a munição Vamos ter que correr pelo cemitério E procurar Ah, ali tem supplies Olha que vacilo Deixa eu carregar Vambora Eu só precisava de vida, né, velho Eu tô bem Bem ferrado mesmo Vamos ver por esse canto aqui Enfim, meus amigos Os links estão no topo da descrição Eu vou continuar aqui brincando Se você gostaria de jogar uma série clássica Tipo essa aqui no canal Eu não sei Deixa aí nos comentários Eu pensei Ia ser maneiro Eu ia gostar de trazer, velho Jogar de novo na Wake Ia ser iradíssimo Ah Não vai não, bobão Trouxa Tá, o revólver eu lembro que ele é lento pra recarregar, né Ah não É rapidão Tranquilo, tranquilo Meus queridos Ah, é a luz que me rila, né Nossa, faz um tempo mesmo que eu não jogo Caraca Ah, deixa eu Ah Ah Ah, você que nunca jogou Nunca ouviu falar de jogo Ai Eu tô jogando a lanterna na cara dos bichos, né Então primeiro você tem que tirar a sombra deles Malandro, esse maluco é muito rápido, velho Tá, aquela lanterna eu já gastei Boa Então, eu sei que tem uma luz ali, ó Eu preciso chegar nela Vamos ver se eu consigo Eu tenho munição? Tenho Tenho munição Tenho dois minutos faltando Não foi um score muito alto Eu apanhei Eu não fiz muitos combos Mas deu certo, né Ah Vai dar pra chegar Vai dar pra chegar Oh, que trouxa Malandro, esse jogo lançou Eu fiquei tipo um... Eu não sei como é que joga a granada aqui Eu não sei jogar da hora Eu não sei jogar granada Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Ah, ferrou Caraca, mas... Ai, pera Eu não sei jogar granada Ai, meu Deus Beleza, aprendi Vambora Com calma Calma Deu ruim Não, deu certo Deu certo ainda Vambora, vambora, vambora Vambora Calma, ali existe uma chance Espera aí Nossa senhora Eu preciso me rilar, velho Preciso me rilar Pegar a doze Beleza Vambora Pode vir Pode vir agora Cusões Pode vir agora Cusões Todo mundo tem sombra Beleza Vambora Agora é só eliminando um por um Só você, grandão É só você, grandão Vambora Ah, vitória Tô com medo Eu vou sair daqui E vou dar um abraço Do meu bem Que é dia das mães Deixe seu like Se você gostou Tamo junto Um beijo É nóis Uh, e tchau 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 Tchau